Música Segundo as crônicas capítulo 29 versículos 10 Está escrito em versículo 11 Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel Para que se desvie de nós o ardor da sua ira Filhos meus, não sejais negligentes Pois o Senhor vos escolheu para estar de diante dele Para ser virdes, para ser de seus ministros e queimadores de incenso Amém? Quero entornar os vossos assentos Amados, tomando por paz este texto Que está inserido em uma visão panorâmica De um jovem escolhido por Deus, preservado por Deus com 25 anos de idade A Bíblia nos mostra que aqui já estamos no décimo segundo Rei de Israel Da dinastia David, que é do Reino do Sul Chamado Ezequias Quando Ezequias é levado ao trono O que é interessante é que a Bíblia fala que no primeiro ano No primeiro mês O seu primeiro ato administrativo Foi baseado em uma coragem indônita Depois de uma visão panorâmica dos seus passados Quando nós observamos O capítulo 25 do livro das crônicas A gente depara com o rei Décimo rei de Israel Chamado Amazias Quando Amazias começa a reinar A Bíblia mostra que ele começa bem E faz o que era real Aos olhos do Senhor Porém Há uma conjunção adversativa A Bíblia diz que o rei Ezequias Tinha tudo para impactar No Reino do Sul Porque Deus era com ele Mas na administração Na gestão do rei Ezequias A gente percebe três erros Irreparáveis Na sua visão Primeiro lugar A Bíblia diz que ele Tem a oportunidade de louvar a Deus Com o poder bélico E há um confronto Entre Judá e Edom O rei Amazias Ele desconsidera A tristeza de Deus Com o reino do norte Ou Israel Por conta da falta de santidade E ele ignora isso E para ir para a guerra Já com trezentos mil soldados E Deus lhe dando Vitórias Ele contrata cem mil soldados Do poder do exército de Israel Este contexto Eles entram como mercenários Cem mil homens especialistas Na guerra Mas Deus entristecidos com eles Então a Bíblia diz Que quando Amazias Contrata por quase quatro mil quilos de prata Ou cem mil peças de prata A estes seis homens Cem homens Então um profeta O homem de Deus Vai ao rei Amazias E o adverte Rei Por que o senhor não precisa Desses cem homens Deus está triste com Israel Para Deus lhe dar vitória Não precisa deles Amazias Amazias atende o profeta Mas lamenta O que eu vou fazer Com os quatro mil quilos de prata Ou cem mil peças de prata O profeta diz Será que Deus não pode Te dar muito mais do que isso? Ele atende o pedido Dispensa os cem mil soldados Ou mercenários Do reino do Norte E o primeiro erro É que agora Esses cem mil soldados Voltam revoltados Enfurecidos E já vão causando estrago E saqueando as cidades de Judá Mas mesmo assim A Bíblia diz que Deus é com ele Ele vai para a guerra E vence os Edomitas E aí ele comete o segundo erro Não se explica como Começou bem Diante da vitória A Bíblia diz Que ele traz os deuses de Edom E os adora E oferece sacrifício a eles Então um profeta O homem de Deus Cujo nome não tem Vai a ele E diz Que foi o que tu fizeste Porventura Não foi Deus Que te deu vitórias Por quem colatra E presta sacrifício Aos deuses de Edom Ele desconsidera o profeta E diz O que é que você tem a ver com isso Por acaso Eu te constituí Meu conselheiro O profeta diz a ele Deus está me dizendo Que te destruí Porque você não me ouviu Comete o terceiro erro Provoca o rei de Israel Para um combate O rei de Israel o adverte Fica quieto Amazias Tu não tem potência Para me enfrentar Mas a Bíblia diz Que Deus o provocou E ele entra na batalha E Judá é derrotado Judá Pelicamente é arrasado Ezequiel Amazias se refugia E já volta morto Em um cavalo Deixando o Judá Arrasado Tanto econômico Como belicamente Aí então A Bíblia diz Que Uzias Seu filho Com 16 anos de idade Assume o poder O povo o nomeia Como ele Os dias Pegam o rei E o derrotado Pelicamente Economicamente Arrasado Mas ainda novo Dá uma lição Como administrado Como qualquer bom governo Ele resolve primeiro Cuidar das ameaças Dos inimigos E para isso Precisava fortalecer O exército Então a Bíblia diz Que ele faz E busca a Deus E Deus se agrada Então ele começa A restaurar O exército O exército De Uzias Começa a se fortalecer Ele empreende Investimento No exército Nos soldados E vai fortalecendo A Bíblia diz Que ele galgou O número 307.500 soldados Esperte na guerra Que estava Ao seu disposto Quando ele prepara O exército A Bíblia diz Que Deus Era com ele Ele começou bem Então Deus lhe dá Sabedoria E ele começa A fortalecer Investir nos armamentos É aqui Que a Bíblia diz Que ele tem A invenção A ciência De criar escudos Especiais De criar Armas De atirar frechas De atirar pedras E isso Revolucionou O contexto Bélico Da sua época Então a Bíblia Diz que Com todo Este apogeu O seu nome Começou a ser Ventilado E o nome E a fama De Uzias Ultrapassou As fronteiras E agora Os inimigos Tremiam Diante de Judá Porque Estavam Preparados Para a guerra Ele Restabeleceu O exército De Judá E depois Que restabeleceu O famoso Ele investe Na economia Então diz O contexto Bíblico E a história Que Uzias Elevou Judá A uma prosperidade Com Deus Na frente Tão manha Que nenhum Outro rei Depois de Salomão Viveu Uma prosperidade Econômica Tão grande No reino Agora o povo Aplaudia Esse é o rei Que a gente esperava Que cuida Que cuida de nós Que nos dá Estabilidade Que trouxe Segurança Para ajudar A fama Vai para fora A fama Está dentro Agora a Bíblia Ele quis Ele quis Queimar incenso No tempo Que não era Sua função Porque para Queimar incenso Independia De fama E de nome Era de escolhas Os irmãos Vão te convir No capítulo 30 De êxodo Quando Deus Instruiu a Moisés Para o tabernáculo A última peça Que ficava Antes do Santíssimo Era o altar Do incenso E Deus disse a Moisés Forme caravanas Para me trazer Estoraque Única E cálbano E incenso puro Então para queimar incenso Era essencial Para que? Porque só poderia Ter sacrifício Só poderia Ter fogo Se tivesse incenso Queimado Não era Por fama Por que? Deus disse Essa especiaria Moisés Vai ser tão especial Que nenhum homem Pode usar Então para queimar incenso Tinha um procedimento Eu estive Analisando Estudando Uma revista Arqueológica Dela Colle De origem espanhola E eu achei interessante Que eles descobriram No complexo De Curã Uma fórmula Que quando levaram Para os mestres Rabinos De Israel Eles compararam E disseram Que era aquela essência Por que tinha que Queimar incenso? Para ter sacrifício E ter fogo E a nuvem Descer Gente Deus só descia Se tivesse incenso Queimado Mas para queimar incenso Tinha que ter ministros Desprovido De fama De nome De egoísmo A primeira O primeiro ingrediente Era o estorac Então veja Que o incenso Era queimado De manhã E a tarde Isso implica dizer Para queimar incenso Tinha que ter resina Não podia faltar E se era todo dia Tinha que ter reserva Tinha que ter depósito E para formar depósito Gente De resina Muita gente Ralava Porque Moisés E os sacerdotes Tinha o brinco Então De formar uma caravana Caravana De ministros Para ir buscar resina O primeiro ingrediente Era o estorac E segundo a história Estorac Vem do mundo vegetal É uma ave Do deserto Que soltava Uma cota Que estorac Quer dizer Aquilo que piga Era uma árvore Era uma árvore No deserto Então Para ter estorac Para formar o incenso Tinha que ter caravanas Dia e noite Do deserto Porque o estorac Ele é espontâneo Não é feio seringueira Que você tem que cortar Não O estorac Solta a gota de resina Espontaneamente E só a noite Então caravana Ia para o deserto Com a obrigação De voltar com estorac Com resina Porque era um ingrediente Para formar o incenso E quando eles chegavam No deserto A árvore estava lá Não precisava bater Porque se batesse Não descia a resina Cortar Não resolvia Porque se cortasse Ela não soltava a resina Ela soltava espontaneamente Durante a noite Então ele se brincava a dizer Que a noite inteira Tinha ministros acordados Porque não sabia a hora Que a gota ia pingar Então toda hora da noite Ninguém Tinha alguém Sem cochilar E lá Vai pingar Vai descer Quando uma caravana Ia Que voltava Já tinha outra Porque não podia faltar Ingredientes Enquanto estava Estava indo para o deserto E a outra caravana Para os lagos Busca ônica Porque ônica Vem do mundo animal De uma concha De um molusco E estes moluscos Só se encontrava no fundo Na profundeza dos lagos Então enquanto tinha uma caravana De ministros Viajando para o deserto Tinha outra Andando para os lagos E quando chegava nos lagos Tinha que descer as profundezas Gente A história diz Que muitos deles Descia Prende um fôlego Para achar a ônica Tirar o molusco E trazer As vezes Eles desciam A mais baixa profundeza Do lado E o fôlego Faltava Ele subia Quando subia Da superfície Os que estavam em cima Só havia água Gorbulhar O fôlego Faltando Achou? Não Desce de novo Sempre tinha gente Descendo Com a cara para baixo Nas profundezas E eram meninos Escolhidos por Deus E tinha outra Para as colinas Para o gal O gal O gal O gal Ele exelava um cheiro Exorbitante Porque aquele cheiro Era tão forte Só que O gal Ele só cheirava Só extraia resina Quando triturado Quando machucado Quando quebrado Então Tinha gente Ministro Indo para o deserto Ministro Nas profundezas E ministro Nas colinas Isso implica Dizer simplesmente Não sou saudosista Mas eu estou com um grupo De levitas E ministros Na minha frente E quando eu olho Para a minha retaguarda Eu me arrepio Porque eu vejo Homens Que perderam a juventude Orando a noite toda As dores Que começavam a orar De nove horas da noite E só terminavam Nove horas da manhã No outro dia Esperando Desenvolviam Isso quer dizer gente Que o peso Sobre a nossa geração É muito grande Aí Deus disse Moisés Não pode faltar Esses ingredientes Nem pode ter mistura E nenhuma Outra alternativa A medida Tem que ser igual O que você É colocar Para queimar Para queimar A medida De estoraque Tem que ser a mesma De ônica E tem que ser a mesma De galbo E de incenso puro E de incenso puro Ou seja Se tiver uma grama Mais do que o outro Não funciona Eu não aceito Tem que ser uma igualdade Tem que ser porções Tem que ser porções igual Ou seja Não pode ter ninguém Melhor do que ninguém Não pode ter ninguém Se achando mais do que ninguém Para ter incenso puro Para ter incenso Para ter fogo Tem que ser igual A porção tem que ser da mesma medida Mas para que ter incenso Para ter sacrifício Gente Tinha que ter incenso Porque este perfume Exalava um cheiro Tão tremendo Que segundo Arqueológicos Historiadores De revistas Arqueológicas Quando eles encontraram Esta porção Esse ingrediente De uma caixa Usaram um cloro Específico Para dissolver E os mestres de Israel Analisaram E eles registraram Que enquanto o cloro Dissolvia essa resina No local Que foram testados Exalou um cheiro Tão grande Que cerca de quilômetros Todos os insetos Que tinham Caíam mortos Você está entendendo Por que? Porque o sacrifício Do tabernáculo Era uma carnificina Matava boi Matava ovelha O sangue corria E aonde tem sangue Tem mau cheiro E aonde tem o sangue O cheiro do mau sangue Tem mosca Tem aqueles insetos Então Para que tivesse sacrifício Tinha que ter incenso Por que? Porque o incenso Os insetos Nem chegavam perto Porque o cheiro Tomava conta do holocausto Então só tinha fogo Só tinha sacrifício Se primeiro tivesse incenso E a nuvem só descia Se o incenso fosse queimado Aí os dias achou Pela fama Pelo Estado Pastor Paulo Roberto Que podia Queimar incenso Cheio de fama Aprodido Pegou o incensário E disse Quem vai queimar incenso Agora sou eu Pegou o incensário Entrou no templo Aí 80 sacerdotes Puseram na frente Aqui não O senhor foi chamado Para reinar Só quem pode Queimar sacrifício Incense a gente E ele pela fama Pelo Estado Não quis respeitar Como o rei Aprodido Famoso E soberbeceu Encarou o sacerdote O sacerdote Disse aqui Primeiro vai ter que Passar por cima da gente Quando ele quis fazer isso Aí a Bíblia diz Que Deus Desceu do céu E feriu a testa dele Com lepra Para ele aprender Quando ele foi ferido Que olhou Que estava imundo Descartado Já nem para o templo Mas voltou Já voltou Como imundo Como descartado E nem para o trono foi Já voltou Para uma casa particular Diga para quem está Ao seu lado Tenha cuidado Você pode ter fama Você pode ser Aprodido Você pode rodar Num pé só Diga para ele Mas sacerdote É sacerdote Sacerdote Não tem fama Sacerdote Não tem nome Mas tem que ser respeitado Sacerdote É sacerdote Tem que ser respeitado Porque só tem incêndio por eles Vai mundo É isso que eu quero dizer Para a nuvem descer Gente Não é a fama Não Tem muita gente Vivendo de fama Para a nuvem descer Não depende De Youtube Nem de Instagram Não Para a nuvem descer Não depende De ribuliço Não A nuvem só desce Se tiver marca no joelho Se tiver cara Na profundeza Se tiver unção A nuvem desce Se tiver incenso A nuvem desce Quem tem incenso aí A nuvem vai descer A nuvem vai descer Perde o trono Perde a fama De um minuto para o outro Começou bem Andou bem Mas terminou mal O segredo não está no começo Nem no meio É por isso que eu tremo Diante de homens Como estes Na minha retaguarda Perderam a juventude Deus não está interessado Em uma geração Que comece bem Que ande bem Deus quer uma geração Que comece bem Ande bem Termine bem É isso que Deus quer Agora está imundo E enquanto estava vivo Não podia outro assumir Quando ele morre Raio Zias Morreu Jotão assume o poder A Bíblia diz que Jotão Fez o que era Se desforçou Restaurou o templo Em parte Reconstruiu parte do muro Enfrentou inimigos Mas a Bíblia diz Porém Esse porém É que é problema O povo ainda Estava em pecado E oferecia sacrifício Dos altos Ele não teve força De tomar uma decisão Para eliminar o pecado Ou seja Jogou Para debaixo Do tapete Ele morre Mas não foi tão ruim Aí quando ele morre Assume o poder O rei Acais Isso tudo está na visão De Ezequiel O rei Acais Se tornou o pior rei De Judá O rei Acais Quando assume o poder Deus dá a chance De ele fazer história Porque Deus usa O profeta Isaías Para o ajudar Diante das ameaças Deus disse Isaías Vai lá Do palácio No arquiteto principal Acais Está lá agora E eu quero falar com ele Quer dizer Isaías Vai lá E disse Acais Deus mandou Te dizer Que descansa Rapaz Acalme teu coração Perde noite De sono Não Deus mandou dizer Que é com você E assim como Ele foi com Davi Será com você Tenha medo não Das ameaças Confie nele Acais Descartou Aí Deus insiste Isaías Mandei ele me pedir Um sinal Que eu sou com ele Ainda que seja alto Feito o céu Profundo Feito a terra Aonde ele me pedir Um sinal Eu estou disposto A fazer Ele diz Não Não vou tentar Deus O que é que ele faz Pede ajuda Aos pagãos Aos assírios De Glatis e Lezeria Para livrá-lo Das ameaças Do reino do norte E da Síria Quando o rei Da Síria Aceita a proposta Livra as ameaças De Judá E a cais Se insobervece E começa a jogar Tudo para o alto A Bíblia diz Que a cais Deteriorou-se totalmente Vendeu Vendeu Jerusalém Fechou a porta Da igreja Ameaçou todos os ministros Queimadores de incêndios Apagou as lâmpadas E não tinha E não tinha mais Sacrifício Agora a cais Proibiu A queima De incenso Ninguém Queimava mais No templo Fechou Com ordem Do rei E a imundícia Foi colocada Lá dentro A cais Se tornou Introspectivo Narcisista Ao ponto De se achar Que tudo Estava voltado Para ele Por ou seja Uma pessoa Que é assim É aquela pessoa Que acha Que tudo Tem que ser ele Não tem aquelas Pessoas que diz Isso aqui Só vai para frente Por causa de mim Esse conjunto Só funciona Se tirar eu daqui Vamos ver O que é que vai acontecer Vai nada Sempre tem uma reserva Sempre tem alguém melhor Ele só pensava Na sua imagem Tudo que ameaçava O seu poder E a sua imagem Ele eliminava Veja que no capítulo 28 Está escrito Que o medo Da imagem dele Era tão grande Que ele matou Os seus Está no plural Os seus Seus próprios Filhos Sacrificou Aos deuses Da Síria Aí eu Peraí aqui E ouvi E me questionei Se ele matou Todos os seus Filhos Achando que tudo Estava centralizado Nele Aonde Deus Escondeu Ezequias Ninguém se meto A besta Deus sempre tem Deus sempre sabe Não esconder Uma nova geração Não pode Queimar mais O incenso Ameaçado Estendo Os ministros Não tinha mais Adoração A nuvem Não descia mais Os deuses da Síria Era quem era Adorado O pecado e a imundícia Tomou conta de Judá E ele morreu Com 16 anos De reino Aí Deus Tinha reservado Um dos seus filhos Que sobreviveu Chamado Ezequias 25 anos de idade Ezequias Assume o poder Primeiro ano No primeiro mês Ele sabia Que não era fama Não era coroa O segredo Estava em buscar A Deus Quando ele assume O poder Primeiro ano Primeiro mês A Bíblia diz Que ele manda pintar Ele manda reformar A casa do Senhor Estava abandonada Mas ele mandou reformar Mandou pintar Depois que a reforma Foi feita A Bíblia diz No capítulo 29 Se você continua A anteceder a leitura Eu vou conjecturar Pela evidência A Bíblia diz Que ele reúne Assim como vocês aqui Sacerdotes E levitas Reúne eles Na praça oriental E começa a dar o discurso Ele diz Sacerdotes Levitas Ministro do Senhor Santificai-vos Santificais A casa do Senhor Ele diz Os nossos pais Prevaricaram Os nossos pais Fecharam a porta Apagaram as lâmpadas Não ofereceram Sacrifícios E não queimaram incenso Eu estou precisando De vocês Para santificar Porque para resolver Essa bronca aqui Tem que voltar Ao princípio Como a gente era E eu estou disposto A fazer aliança Com o Senhor Para que a ira dele Se vire e se desvie De nós Sacerdote Ministros Não sejam Negrigentes Isso quer dizer Não sejam relaxados Descuidados Vocês foram Chamados Para isso Porque Deus Escolheu vocês Para serem Ministros Para oferecer Sacrifício E para queimar Incenso Ainda tem Queimador De incenso O interessante Que eu acho Pastor Ribeiro É isso aqui No meio Da ameaça 16 anos De reinado De Acabe Vamos partir Do pressuposto Que 15 anos Ele abafou Os queimadores Ninguém podia Mais acender E nem queimar Incenso Ele mandou Acabar Com todas As caravanas Que iam buscar Resina Mas a história Diz Que no meio Da ameaça Em perigo De morte Ainda tinha Um grupo Que escondido Ainda tinha Resina Ainda queimava Incenso Deus sempre Tem Uma reserva A ameaça A ameaça Ainda tem Então vamos fazer O seguinte Vocês vão ter Que tirar A imundícia Da casa De Deus Pintar Pintar Eu já Pintei Mas para tocar Nos utensílios Só vocês Aí o sacerdote E o ministro Dizem Deixe com a gente Levitem Veja Veja que estava Estava tão Deteriorado Que a Bíblia Diz Que passaram Uma semana Jogando Tudo Para fora Que não Agradava A Deus A imundícia Não estava Fora Estava Dentro Da casa E se quer Avivamento Se quer Renovo Para nuvem Descer Tem que jogar A imundícia Tem que tirar A imundícia Debaixo do tapete E para isso Tem que ter coragem Eu ouvi Recentemente De um pastor Um pastor Já antigo Que foi Substituído Pelo novo E o novo Quando Foi agradecer Antes da despedida Do velhinho Que iriam jubilar O novo Diz Igreja Está chegando Vassoura nova Vocês agora Estão recebendo Uma vassoura nova E o velhinho Baixou a cabeça Aí no final Deram para ele Agradecer Ele disse Irmãos Parabéns Para vocês Vocês estão Ganhando Uma vassoura nova Mas a vassoura velha Quem sabe Onde está o lixo A vassoura velha Vai no cantinho Da parede Vocês estão dispostos Vai doer na pele Vai Mas a imundícia Vai ter que sair Eu quero avivamento De novo aqui Disse Ezequiel Estamos sim Nós somos privilegiados Gente Porque a gente tem o privilégio De não dizer o que Ezequiel disse Ezequiel disse Os nossos pais Fecharam a porta Apagaram as lâmpadas Não ofereciam Sacrifício Nem queimavam incenso A nossa geração De obreiros A nossa geração Atual Tem o privilégio De não dizer isso Porque os nossos pais Porque os nossos pais Abriram a porta Os nossos pais Queimaram incenso E ofereceram sacrifício Então eu estou diante Então eu estou diante de uma nova geração Que comigo pode bater no peito E dizer Pastor José Rodrigues Diga comigo Pastor José Rodrigues Pastores Pode ficar tranquilo Que se depender da nossa geração Ainda vai ter fumaça subindo E vai ter nuvem descendo Porque ainda tem queimador de incenso No meio da provação Tem aí Tem Eu posso ver Eu posso ver Eu posso ver Entraram na casa de Deus Passaram uma semana Jogando imundícia para fora Depois de oito dias Procuraram o rei Já está limpo Os judicílios estão tudo no lugar Aí Ezequiel disse Então se está limpo Vamos fazer o culto Agora é com vocês A Bíblia diz E vieram os sacerdotes E começaram a sacrificar Vieram os queimadores de incenso E começaram a queimar Vieram os levitas E começaram a adorar A Bíblia diz que Enquanto o incenso era queimado Enquanto o levitas Lovava No lado de fora O rei botava a cara no pó E a glória descia dentro E fora Foi um renovo tão grande Que a Bíblia diz Que desde o dia da inauguração Que Salomão fez Nunca tinha descido Um poder tão grande Feito aquele Na casa de Deus Ou seja Uma das maiores afrontas Da nossa geração É que dizem que não há mais Que nós não somos mais o mesmo Que nós somos emotivos Só adoramos Na emoção do louvor Aleluia Mas no meio da merça Do século XX Dá uma olhadinha Para quem está do outro lado Diz Ainda queime Senso Ainda provoca nuve Para nuve descer Ainda tem Tem Ameaça de Acabe Ameaça de Acais Não acabou os queimadores No mesmo escondido Mas ainda sobrou Uma geração Que mesmo ameaçada Ainda queimava incenso Então o pós-modernidade Século XXI Não vai apagar o fogo Nas nossas Assembleias de Deus Porque ainda tem Uma geração de ministros Que ainda queima incenso Ainda bota a cara no pó E a nuve ainda desce O poder e a glória desceu Isso implica dizer Eu estou dizendo No bom sentido Nada pejorativo É porque nós estamos Vivenciando uma época De muita batalha Batalha entre nós Entre nós Aspas Ou seja A briga é Quem tem mais visualização No Youtube Feito outro A briga a luta Agora é essa Quem vendeu mais Quem é mais popular Quem é mais famoso Não, 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 não É lindo demais Ouvir a nova geração A nova geração É espetáculo Eu sou fã Da nova geração A nova geração Prega bonito Canta bonito Mas tem uma coisa Se só for pra cantar bonito Sem incenso É mais uma música Popular brasileira Se for pra pregar bonito Sem incenso É mais um político Bom de oratória É por isso que Deus usa Os analfabetos Que queimam incenso Usa os doutores Que queimam incenso E a diferença vai A diferença vai Tem que ter incenso Que queimado Fica tranquilo Pastor Fica tranquilo Pastor José Fica tranquilo Que aqui tem ministro Aqui tem queimador Aqui tem uma geração jovem Que não vai se render Não vai se dobrar Deixa eu ouvir O barulho desta geração Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir Aplausos 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 Ninguém vai abafar Ninguém vai abafar Deixa eu ouvir O barulho dos queimadores De incenso Deixa eu ouvir O barulho de glória Batiza agora Jesus Renova agora Jesus A cheiai A cheiai Aplausos A cheiai Aplausos 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 Tem uma geração que não se vendeu Aplausos Tem uma geração que não teve medo das ameaças do rei Aplausos Aplausos Mesmo escondido Mesmo sem ser visto Mesmo sem ser fama Sem ter fama Fique de pé por favor Hoje é melhor pra nós Porque Cristo resolveu Ninguém vai mais pra deserto Literalmente Não precisa ir mais pra colina Não precisa ir mais pra colina Não precisa ir mais pra os lagos Porque Cristo é o cheiro Que tirou os insetos de nós Hoje Não precisamos mais Semelar E nem buscar resina Porque pra nuvem descer Não precisa mais de resina Hoje é o sangue de Jesus Que tirou as nossas imundícias Se você puder Se você puder Se você quiser Obviamente Me permita pastor Eu gosto de pregar assim Vira pra esse irmão Pra esse obreiro Pra essa irmã Que tá do teu lado Me ajuda pastor Ribeiro Se você Vira assim pra ele Se for do mesmo sexo Melhor ainda Se não for Se for íntimo Olhou pra ele Olha pra mim não Olha pra ele E diga a ele Tô nem aí Quero nem saber Como você começou Esse congresso Diga a ele Quero saber Como você vai terminar Diga vou terminar Nadando Vou terminar Cheio de sueiro suave Diga pra ele Me faz um favor Se no meio do século 21 Tu encontrar alguém Que pensou que eu tava frio Que pensou que eu tava apagado Que eu não cheirava mais E eu não queimava mais incenso Dá um recado a ele Ele quebrou a cara Porque ainda tem incenso queimado A nuva ainda desce Eu vou pegar fogo Eu vou pegar fogo Abraça ele Acende ele Acende ele Ele tá do teu lado Acende ele Diga eu trouxe incenso Eu tenho incenso A dúvida é seu A dúvida é seu A dúvida é seu A dúvida é seu